Fala galera, aqui é o Leandro Damião, estou aqui para falar da Udynamic, a melhor escola online, a escola que eu escolhi porque o ensino é muito bom, o professor Fábio também que faz inglês comigo, é um excelente profissional e tem sido muito bacana para mim porque antes eu fazia muitas aulas em outros lugares e não conseguia ter uma concentração como eu tenho uma aula tão boa com o professor Fábio e isso mantém eu ligado o tempo inteiro na aula e quando chega o final da aula eu já quero mais e aí tem que esperar outros dias, mas estou aqui mais para falar da escola mesmo, uma excelente escola, excelentes profissionais, é um atendimento muito bom e tenho melhorado cada vez mais o meu inglês e indico para vocês aí. Valeu galera!